Com o roteiro de Humberto Mauro, direção de Alex Vianney e trilha sonora de Chico Buarque e Francis Haim, o filme A Noiva da Cidade é uma relíquia. Mesmo assim, teve raras exibições e quase se perdeu. O historiador André Martins Borges conseguiu resgatar e restaurar a obra, que agora será distribuída em DVD com apoio do edital Filme Minas. Ah, até parece a mesma água que eu brincava quando era menina. Todos os rios correm para o mar. O lugar onde as águas correm, para lá tornam elas a correr. Você me lembra o meu tio que sabe a Bíblia de Cor? Ah, é mesmo. O seu tio é o doutor Carlão, o delegado. É. Pois eu fui o melhor aluno de catecismo que ele já teve. Esse filme é o último trabalho do Humberto Mauro como argumento, como roteiro. Mas foi um roteiro que nunca ele conseguiu dirigir. Tanto é que a noiva da cidade, quem dirigiu foi o Alex Vianni, que é um dos amigos dele. Tanto é que nos créditos iniciais do filme, diz que é um filme dos amigos para Humberto Mauro. E a Elke Maravilha, que é a noiva, diz que ele dirigiu a noiva. Há uma cena que tem da trepada da noiva da cidade com o vento, que ele dirigiu e não o Alex. É, o Chico, a gente tem duas histórias do Chico. Ele seria o ator que o Humberto Mauro queria para fazer o noivo. Inicialmente ele seria o ator principal do filme, mas ele não aceitou esse convite. Mas ele e o Francis Haim fizeram a trilha sonora do filme, a trilha sonora inédita para o filme. Tem a própria noiva, que é o título principal, o Passaredo, que é muito bonito, tem uma trilha ecológica, inclusive. Somo e coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri, voa macupo, voa viúva, o Tiariti. Bico calado, toma cuidado, que o homem venha rir, o homem venha rir, o homem venha rir. O Noivo da Cidade entra na minha vida há uns cinco anos atrás, ou talvez um pouco mais. Eu comecei a escutar histórias de moradores de Volta Grande, onde aconteceu a maior parte das filmagens. Histórias de amigos de Angostura, que é o distrito de Alenparaíba, onde também aconteceram filmagens. Todos eles relatando as histórias da filmagem desse filme, que eles não conheciam. As pessoas dessas cidades nunca tiveram acesso à obra do filme A Noiva da Cidade. E as pessoas queriam conhecer um pouco o filme, queriam saber do filme, queriam ver o filme. Eles participaram, eles viram as gravações. Amigos de Angostura eram adolescentes, crianças na época, viram Elke, acompanharam essa correria toda das filmagens, mas nunca tinham conseguido assistir o filme. A própria Elke não tinha informação de onde, o que aconteceu com o Noivo da Cidade, de onde estava essa cópia, o que podia ter acontecido com o Noivo da Cidade. Começamos a vasculhar as cinematecas, os arquivos, os acervos. De cinema, onde poderia haver essa cópia de Noivo da Cidade. A gente sabia que o CTAV tinha uma cópia em 16mm, que não estava com muitas boas condições de exibição. E nessa busca a gente acabou encontrando na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, depois de muita pesquisa, onde a gente teve um contato de que eles localizaram uma cópia em Betacam do filme. A gente fez o contato, eu fiz o contato na época com a Bettina Viani, que era quem detém os direitos do filme, das obras do Alex Viani, do pai. Ela nos autorizou a fazer a telecinagem desse filme. O CTAV, que a gente estava negociando de, pelo menos, assistir Noivo da Cidade, quando soube que a gente tinha localizado um Betta, eles se interessaram em telecinar gratuitamente essa cópia. Quando terminou esse processo, o CTAV nos disse que o Betta morreu, que o Betta tem um período de vida. E me recordo bem, na época, que um pedaço do filme foi entregue desfeio, desmanchado, dentro de um envelope, que é justamente o finalzinho do filme, o finalzinho dos créditos. A gente nem mexeu nisso. Quando termina a imagem, ainda continua um trechinho de áudio, mas não tem imagem, que era o finalzinho do Betta, que já estava desmanchando nessa cópia. E aí, como se a gente estivesse desenterrando algo na arqueologia, talvez, descobrindo um fóssil, descobrindo uma civilização que ninguém sabia, que todo mundo queria alguma informação e agora você tem. É você mostrar para aquelas pessoas que sempre falaram de noiva da cidade, de que agora é algo real, que eles podem assistir, que eles podem pegar, que eles podem contar e mostrar para os seus filhos, netos, que sempre escutaram as histórias de noiva e que agora eles podem assistir Noiva da Cidade. O Peão laçou a jovem filha do coronel. A Terezinha, crediário, deu um passo com o vigário, a beata com sacristão. Diz que a senhora do prefeito, merecidamente eleito, foi com o líder da oposição. Não tem nada, não, não tem nada, não, não tem nada, não, não tem nada, não.